É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Cabuceta no pau subindo, cabuceta no pau descendo Piranha safada vai fazendo movimento Cabuceta no pau subindo, cabuceta no pau descendo Piranha safada vai fazendo movimento Cabuceta no pau subindo, cabuceta no pau descendo Piranha safada vai fazendo movimento Cabeça no pau subindo, cabeça no pau descendo Piranha safada vai fazendo o movimento Relaxa, 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 relaxa Joga a bunda em cima, vai com a tcheca na vara Relaxa, 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 relaxa Joga a bunda em cima, vai com a tcheca na vara Relaxa, 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 relaxa Joga a bunda em cima, vai com a tcheca na vara Cabeça no pau subindo, cabeça no pau descendo Piranha safada vai fazendo o movimento Cabeça no pau subindo, cabeça no pau descendo 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 Piranha Safada vai fazendo movimento Relaxa, 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 relaxa Joga a bunda em cima, vai ficar tcheca na vara Relaxa, 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 relaxa Joga a bunda em cima, vai ficar tcheca na vara Amém.